Muito bem, o tempo passa, o tempo voa e esse é o último bloco do nosso programa BH Todo Dia. Mas claro, você vai continuar ligado no nosso canal Vê Brasil com as nossas atrações, nossos conteúdos, tanto no canal 527HD ou 9 na NET Claro ou no YouTube. Então continue sintonizado e acompanhando a nossa programação. Aliás, qualquer dos nossos conteúdos, se você quiser dar uma conferida, vai lá depois, YouTube, canal Vê Brasil e lá está tudo separado por bloco. Todos os nossos programas, você pode conferir a nossa programação na hora que você quiser, do jeito que você quiser, sem aquela ideia daquela grade fechada. E claro, logo logo, seguidinho ao nosso BH Todo Dia, tem Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Fernando Rocha Moonlight, tá bom? Então muito bacana, não deixe de acompanhar a programação. E quem vai falar o que tem no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje é o próprio Fernando Rocha. É contigo, Fernando. Olá, meu caro Elia Sunshine. Como está, meu amigo? Maravilha por aqui, estamos preparando o nosso programa. O programa de hoje, na verdade, é uma pergunta. Uma pergunta de um milhão de dólares. Agora, você imagina, se a pergunta vale tanto dinheiro, imagina a resposta. A pergunta é, a pandemia já acabou? Ou, puxa vida, duas especialistas no assunto vão responder essa pergunta de forma diferente. Do lado da saúde, saúde clínica mesmo, uma infectologista, a doutora Raquel, fantástica, sabe muito do assunto. O que ela vai responder? Acabou? Claro que não, né? E também temos nossa querida Bárbara Vilani, uma psicanalista, já esteve até aí no BH todo dia. E vai também falar do ponto de vista da saúde mental. Primeiro, a pandemia não acabou, isso todo mundo já sabe. Mas o problema é que às vezes a gente se comporta, ou se comporta torcendo para que a pandemia acabe logo, ou achando que ela já acabou, enfim. Qual é o impacto disso na nossa saúde mental e na nossa vida de todo dia? A gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde como um todo, para entender que a gente precisa viver um dia de cada vez, a vida todo dia, e principalmente a pandemia, gente. Ainda não acabou. Estou esperando todo mundo por aqui. Muito bom, Fernando. E é por isso que a gente colocou a pergunta no nosso Twitter, se você acha essa decisão correta da Prefeitura de Belo Horizonte, que saiu agora à tarde, olha, você concorda com a volta da obrigatoriedade das máscaras em lugares fechados? Sim ou não? Vai lá no nosso Twitter, o arroba viver underline Brasil. Muito bom, Fernando Rocha, nosso Moonlight. Valeu, querido. Bom, e agora eu já coloco no papo o Igor, mais uma vez, para a gente conferir algumas das imagens da quadrilha junina pipoca doce. Primeiro, Igor, eu queria saber a origem desse nome. Achei super simpático. Lembrei lá das minhas filhas, quando elas tinham aqui, agora a rainha da pipoca, na escola, essa coisa toda. Pipoca doce, de onde é que vem esse nome? Então, o que acontece? Foram três amigas que se encontraram. Elas já tinham alguma referência junina na época, isso foi em 2007. Elas já tinham algumas referências aqui da nossa região, que é no Morro das Pedras. E aí, em uma festa junina, as três amigas se encontraram e resolveram montar um grupo para elas. E aí, uma estava numa barraca, né, e falou, mas como é que vai chamar o nosso grupo? Eles olharam assim para um lado, olharam para o outro, viram um rapaz vendendo pipoca doce, e eles falaram, olha, vai ser pipoca doce. E aí, desde 2007, esse nome ficou, justamente por conta dessa reunião dessas três amigas em uma festa junina, que viram um rapaz vendendo pipoca doce, e assumiram que esse nome seria o mais adequado para o grupo. Foi mais ou menos por aí que começa a nossa história. Muito bom. E a Bárbara adorou aqui, viu? Eu quero que você comente um pouco para a gente. Olha aqui, tem uma torre Eiffel ali no fundo, hein, Igor? Então, esse foi o ano de 2019, né, que nós fomos campeões, e foi referência àquela história que eu te falei, né, da saída de Santos Dumont daqui de Minas Gerais, né, ele muda-se com sua família para São Paulo, para Ribeirão Preto, né, e após essa mudança, o seu pai o emancipa, né, e manda ele para a França, para ele estudar. E quando ele chega na França, ele que era apaixonado por aviação, né, apaixonado por tudo que voava, ele se inspirava nos pássaros, ele começou a criar dirigíveis, né, dirigíveis. E aí, no ano de 1906, que todos nós conhecemos pela história, né, ele criou o 14bis, o primeiro aparelho mais pesado que o ar, registrado no aeroclube da França, que voou, né, e foi por isso que a gente fez essa referência à Torre Eiffel, para fazer uma menção a Santos Dumont na França, né, quando ele coloca o aparelho mais pesado que o ar para voar pela primeira vez. E aí a gente também tem imagens aí do ano de 2018, que a gente contou a história do Menino da Porteira, né, aquela música tão famosa que já foi regravada por tantas pessoas, a gente trouxe ela na voz de Sérgio Reis, que contou essa história linda dessa música do Menino da Porteira. E aí foi o nosso tema de 2018. O engraçado, né, que a evolução das quadrilhas juninas, ela foi tão grande que hoje cada ano um grupo traz uma temática diferente. E a gente procura restringir essa temática à nossa história, né, a história de Minas Gerais. Como, por exemplo, o Menino da Porteira é uma cidade que a gente conhece, né, que é uma cidade no interior de Minas, né, em Ouro Fino. Santos Dumont também é um inventor mineiro, que saiu aqui de Minas Gerais e foi levar os seus inventos para o mundo. E esse ano, que é o ano de 2022, nós vamos contar a história do maior escultor do mestre barroco e do rococó de Minas Gerais, que é o mestre Aleijadinho. Nós vamos trazer essa história para o tablado contando um pouco da história tão maravilhosa, que tem muita referência com a Igreja Católica, com a história da coroa portuguesa, com a história de todas essas obras que foram marcadas em Ouro Preto, Congonhas e outras cidades aqui de Minas Gerais. Nossa, eu estou curiosíssimo para ver isso. Quando é que vocês desfilam? Quando é que vai ser? Bom, está marcado, de acordo com o cronograma da Belo Tour, o grupo de acesso será na última semana de julho. O grupo especial, que é o nosso grupo ao qual a gente participa e foi campeão em 2019, ele vai ser na primeira semana de agosto. E esse ano tem uma novidade. Belo Horizonte vai receber o Festival Nacional de Quadrilhas, onde virão quadrilhas de todos os estados da nossa federação disputar esse festival. E a gente vai estar disputando lá também. Vai ser na primeira semana, será o grupo especial, e na segunda semana será o Festival Nacional de Quadrilhas. Vai ser muito, mas muito interessante e muito atrativo para a nossa cultura junina mineira e também para a nossa capital de Belo Horizonte, onde receberemos parte de outras culturas que virão de outros estados aqui mostrar um pouquinho da cultura junina pelo Brasil afora. Parabéns. Igor, como é que a gente fica conhecendo vocês um pouco mais? Vocês estão nas redes sociais? Divulga aí para a gente, Pipoca Doce para a gente. A gente tem o nosso trabalho divulgado todo no nosso Instagram, que é a underline Quadrilha Pipoca Doce. A gente mostra lá todo o nosso trabalho social, todo o nosso trabalho de gestão de pessoas. Igor, não conseguimos te ouvir, mas está marcado. Vou pedir para a produção colocar direitinho os contatos direitinho da Pipoca Doce. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bloco. Queria agradecer o nosso programa, agradecer demais o Igor, lembrando que o Ministério do Turismo prevê que nós temos aí 2 bilhões de reais em torno das festas juninas nesse ano de 2022. Ou seja, a economia criativa move a nossa economia no Brasil, sim. E, Bárbara, para finalizar, você tem um convite para fazer para as pessoas. Esse ano vai ser o 13º Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo IFL de BH. A gente vai ter 4 palcos simultâneos, vai ser no dia 16 de setembro, no Minas Centro. Então vamos ocupar bem o Minas Centro. Que foi todo reformado, a parceria com a iniciativa privada, está lindo, maravilhoso. Nós vamos ser, acredito, um dos primeiros eventos oficiais. Isso. A gente quer atrair pessoas, a partir dos 14 anos, a gente vai falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo, gestão, sobre inovação. Então a gente fechou várias parcerias aqui em Belo Horizonte com a CDL Jovem, FIENG, com a ACM Minas, Do It Girls. Cada um vai ter os próprios painéis, vão ter painéis temáticos, agro, saúde. E para poder trazer todo mundo, a gente espera ter um público de 5 mil pessoas, os ingressos serão a partir de 50 reais. Opa, ótimo. Eu pensei que era mais caro, não, né? Então é super acessível justamente para a gente trazer as pessoas. Às vezes aquele jovem que está querendo, ainda não sabe muito da carreira, quer empreender, quer conhecer um pouco mais. A gente vai ter startups também, que o ecossistema de startups em Belo Horizonte é muito forte. Então a gente quer fazer essa mistura boa e trazer em setembro para todo mundo. Por falar em jovens, vocês estão nas redes sociais, no Instagram? Estamos. Nosso Instagram é arrobaifl__bh. Muito bom. Bárbara, obrigado pela participação. Obrigada por você. Boa sorte. Santo Antônio também, né? Te deu uma força. Não vou mandar mensagem para o Freire aí, é simpatia para mim. Legal demais. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Viu? Boa sorte sempre. Obrigada. Tá bom? Estamos chegando no final do nosso programa BH Todo Dia. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.